Esse celular vai acabar com esteomas Fala galera, aqui é o Ruivo, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo Neste vídeo aqui eu vou dar uma resumida do que aconteceu na live da Bandai Que ocorreu agora há pouco, beleza? Ocorreu o anúncio do novo X Que é o Akaino, porém uma coisa Não tão legal E legal também, né? É legal pra saúde do jogo E não legal porque foi uma coisa errada que eu trouxe pro canal Que eu trouxe os vazamentos das strikes do Akaino Porém estavam todas erradas Era apenas especulação aquilo dali Eu pensei realmente que fossem as strikes dele Que tinham vazado nos códigos Mas, felizmente e infelizmente não era, né? Ele vai ter outras strikes bem diferentes Daquilo ali, beleza? Foi anunciado na live E vai estar a imagem aí na tela Porém eu não vou estar comentando aqui diretamente Sobre as strikes, sobre as skills dele Porque eu vou deixar pra comentar isso No vídeo assim quando o personagem for lançado Não adianta eu estar especulando Se uma strike dele é tão boa, tão ruim aqui Sendo que quando ele for lançado A gente vai ver em prática Vai ver se realmente é bom ou não Porém tem algumas coisas nele que prometem ser boas Outras coisas que parecem ser bem bucha, ok? Então vamos ficar bem atentos aí Pra como vai ser esse personagem Fiquem ligados Não saiam sumonando assim que o personagem chegar Esperem os vídeos de análise Pra gente ver diretamente como ele é Esperem as gameplayzinhas Pra ver a movimentação do personagem Pra ver realmente Se ele vai ser bom Mas com relação a outra coisa Que eu não gostei tanto do Akai, né? O design dele tá bonito, ok? Vocês vão estar vendo também imagens aí na tela Eu achei o design dele ok Bem bacana, o visual Porém as suas skills eu não gostei tanto Muito pelo fato de que Principalmente a sua skill da chuva de lava É muito similar à do outro Akai Parece que eles só pegaram, deixaram ela maior E colocaram no jogo de volta A outra skill A do cachorro de fogo lá Parece com a do punho Porém é um pouco diferente Talvez tem algumas mecânicas diferenciadas aí Que a gente vai ver diretamente Como vai funcionar quando ele chegar, beleza? Bom, Ruivo E o que mais chegou Relacionado a essa live? Bom, eles não anunciaram o Centomar Nem o Kobe É o que eles não colocaram eles na live Mas a gente sabe que eles vão vir nessa madrugada Porém eu queria ver pelo menos os skills dele em ação e tal Mas eles não mostraram Eles só falaram de algumas campanhas, beleza? Sendo uma delas que aparentemente A gente vai ter um step grátis De 10 tiros de personagens de loja Então deve estar chegando Nos próximos dias Bem interessante isso Pelo que eu vi Só é um step mesmo Só é um tiro Um tiro de 10 Não vai ser durante um período Como foi no aniversário de um ano Que a gente teve um mês de tiros de 10 Foi muito bom aquilo Mas se for daquele jeito Também seria excelente Outra coisa é que a gente vai estar ganhando gemas Deixa eu colocar aqui até no Twitter Espera aí que a gente já volta Bom, estamos aqui no Twitter da Landai Para quem não sabe É aqui que eles soltam todas as novidades do jogo Assim que, vamos supor, vai ter uma atualização Vai sair vazamento de... Não vazamento, né? Mas eles vão dar a prévia do personagem É aqui no Twitter que eles soltam isso Então eu aconselho demais que vocês sigam o Twitter da empresa do jogo Porque isso faz com que você sempre fique ligado em tudo que for lançar Beleza? E tem aqui o videozinho do Akai Nas coisas da live E essa informação aqui, ok? Essa informação aqui é bem interessante Se eu clicar nela aqui E já está traduzido, ó A transmissão ao vivo de aniversário de 2,5 Um presente especial de 50 diamantes arco-íris da Tana P Que eu acredito que seja a menininha que estava apresentando com eles Então vamos ganhar 50 Raibond Diamonds só por conta disso, ok? Incluindo a recompensa pelo jogo especial Um total de 100 Raibond Diamonds No caso, eu não sei se esses Raibond Diamonds aqui que eles estão falando Esses 100 vai ser os 100 de login Que foi revelado lá na live Que a gente vai ganhar 100 diamantes de login, ok? Mas vai ser um login diário Se a gente ganhar, vamos supor, 50 num dia E vai ganhando mais 10 no outro dia Ou 5 em cada dia durante um período de dias Ou se esses 100 aqui é contando os 50 da recompensa da Tana P Mais 50 que eles vão dar por conta da live Porque a cada partida que eles faziam Eles fizeram 5 partidas que eles perdessem A gente ganhava 10 Raibond Diamonds Então pode ser que a gente ganhe 100 já de cara Pelo que está dizendo aqui Nessa madrugada, às 2 horas No caso, eles estão dizendo aqui que é o horário de Brasília Às 14 horas, ok? Então pode ser que às 2 horas da tarde, já hoje Já caia na caixa de recompensa 100 dimas Fora que também vai ter esse login que foi revelado E os tiros lá de 10 que a gente vai estar ganhando Pelo menos um tiro de 10 de personagens da lojinha Então bem interessante A gente está ganhando aí 100 dimas agora Depois mais 100 Só aí nessa brincadeira seriam 200 dimas Vamos ver direitinho como é que vai ser isso Se vai ser isso realmente que a gente vai estar ganhando Mas aparentemente sim, pessoal Galera, está aqui também Eu desci um pouquinho no Twitter e achei Que a gente vai ter o evento aqui Que nós vamos ter a campanha aqui em comemoração No qual a gente vai ganhar 100 Ribond Diamonds Nos logins e recompensas especiais, ok? Então tem esse 100 E tem mais aquele 100 que eles falaram que vai chegar Vai cair na caixa do jogo Às 2 horas do horário de Brasília Mas acredito que seja às 2 horas da manhã, né? Talvez a tradução tenha errado nessa parte A tradução automática aqui Às vezes erra, beleza? Então nessa brincadeirinha aí da live Vão ser distribuídos 200 Ribond Diamonds Fora outras coisinhas lá que eles mostraram na live Que vai ser Bonte Coins, entre outras coisas Que a gente vai estar ganhando, beleza? Então bem interessante aí A campanha no geral Mas vamos deixar para falar do Akainu diretamente Assim que ele chegar, beleza? Bom, galera, então no geral é isso Vamos falar do Akainu aí Só de madrugadazinha quando ele chegar, ok? Vamos deixar esse hype do Akainu aí Para a gente ver direitinho como ele vai estar Vamos ter algumas gemas adicionais aí Muito bom Fora que a gente ainda vai conseguir coletar Durante todo esse mês Então sempre é muito bom O mês de aniversário no jogo Sempre tem essas campanhas que ajudam demais Beleza, galera? Então essas foram as coisas As principais coisas que rolaram na live Foram as partidas que os japinhas perderam tudo Mas no geral, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou Tchau, tchau